Bem de tarde Bem de tarde Bem de tarde Bem de tarde Não está sendo uma viagem linda, Justin? Melhor que aquelas tempestades que tivemos em Malta Já estamos chegando? O que será que vai acontecer em Roma? Espero que o professor e o professor consigam nos encontrar Com certeza vou encontrar, Corky Venha, vamos nos despedir do pessoal É isso aí Força, rapazes Vamos lá, vamos lá Chegou a hora de nos despedirmos, Mário É mesmo Até um dia Vamos, Mário Adeus, Mário Tchau Talvez a próxima vez que nos vemos você seja um capitão Adeus, Paulo Eu amo você Eu também amo você, Corky Venham, vamos Tchau E nós não vamos procurá-los É mesmo Não está um lindo dia para um passeio? É, mas acho que nos afastamos muito, Maria Não importa, Onésimo Papai não liga Além do mais, estamos aqui na montanha do pôr do sol Vamos Estou com vontade de correr até o topo Como você quiser Espere Não posso parar Ganhei Onésimo, venha logo Ótimo Mariane Veja o que eu tenho Só para você Pronto Que lindo Onésimo, prometa que nunca vamos nos separar, prometa Sim, mas eu sou seu servo Oh, isso é ridículo, Onésimo Você é tão servo para mim quanto eu sou para você Nós fomos criados praticamente como irmãos Eu sei A verdade é que você me ama e eu amo você Aconteça o que acontecer, lembre-se sempre disto, tá? Sai da frente, depressa Depressa O quê? O quê? Desculpem Acho que assustamos vocês Você acha? Você quase pulverizou minha amiga Mariane e eu também Por favor, desculpem Foi culpa minha Eu esqueci de calibrar o efeito do lança-chamas Sinto muito Sente Mas, ôtimo Tudo bem A verdade é que nunca vi uma casa voadora antes, sabe? Nós estamos procurando por um navio que deveria ter a portada em Roma Vocês estão a mais de 15 quilômetros do porto Obrigado, quase conseguimos nosso objetivo É verdade, mas se as crianças tiverem chegado, não vão saber onde estamos Tem razão E, como preciso ficar aqui para consertar a nave Isto quer dizer que você terá de correr os 15 quilômetros para procurar por eles Oh, não! Eu vou, eu vou Pra Roma agora eu vou Finalmente um navio Graças a Deus Ah, esse robô está exausto O quê? Onde está todo mundo? Justin, Andy, Cork É o seu robô solar favorito, quem chama? Cadê vocês? O quê? Talvez aquele homem saiba de alguma coisa Com licença, foi esse navio que trouxe o apóstolo Paulo? Você acertou o navio Mas Paulo não está aqui Soldados romanos o levaram Onde estão as crianças que estavam a bordo com ele? Oh, eles deixaram o navio assim que a portamos Falaram alguma coisa sobre procurar uma casa voadora Crianças malucas Nossa! É tudo culpa do professor Bumble Quando ele vai aprender Ainda não vi nenhum sinal da casa voadora E também não achamos nenhum lugar onde passar a noite Bem, essa casa é bem grande Por que não perguntamos se não tem um quarto para viajantes cansados? Sabe, Corky, até que não é má ideia Vale a pena tentar Como ousa falar comigo dessa maneira? Está esquecendo que não passa de um servo? Talvez isso faça lembrar Dário! Pronto Por favor, pare Fique fora disso Ou você Ouça Aquele cavalo é meu E nenhum servo vai montar meu cavalo sem minha permissão Fui eu que dei permissão Tenho certeza Esqueça esse rapaz, Marianne Acredite Ele nunca vai ser nada na vida Eu vou mostrar pra você Ele é um membro da nossa família Isso é bobagem Ele era um pobre órfão Eu nunca concordei quando o papai o pegou Sua aprovação não importa Tem razão, Marianne O quê? Papai! Eu o castiguei Porque montou meu cavalo sem minha permissão Estou vendo Tário, vou dizer uma coisa Você é meu filho por nascimento Onésimo é meu filho adotado Não, papai Nunca vou aceitar esse moleque como meu irmão Tário, que vergonha Onésimo! Meu querido Aquele Tário é mau Coitado de Onésimo Não vou dar pra nada Você vai ver só, Otário Não deixe que ele o atinge Onésimo Oi, nós viemos alegrá-lo Quem são vocês? O meu nome é Justin Casey Eu sou Corky Andy, eu só queria dizer pra você não desanimar Deus está sempre com você Eu não acredito que Deus esteja comigo Na verdade, eu nem acredito em Deus Então pode economizar sua piedade Nós só estamos tentando ajudar Parece que sim Vocês são diferentes da maioria Na verdade, vocês me lembram os caras que eu conheci há pouco tempo E como eram esses caras que você conheceu? Um era uma lata velha, um bolante É o nosso robô E como era o outro? O que tem ele? Era um homem, ah, com uma cara de pônei, era? Mais ou menos Eles caíram do céu Viva, viva, viva São eles Estamos salvos Nós estamos procurando exatamente por esta casa Onde você viu pousar? Bem, foi na montanha do Porro do Sol Fica ali adiante Oh, vejam só Não é um ótimo lugar para nossa reunião? É lindo Podemos ir? Aham Queira ou não, professor? Aí vamos nós Montanha do Porro do Sol O meu lugar secreto é com Mariana Até a Atário Ainda vão me vingar de você Viva! Viva! Vocês não sabem como estou feliz De ver suas carinhas alegres outra vez Que pena não ter conseguido Ver o navio de vocês apontando Nós sabíamos que iríamos encontrá-los Além do mais, podemos conhecer Onésimo Nós encontramos Onésimo e Mariana hoje de manhã Eles estão apaixonados É mesmo Mas acho que é um amor impossível Você sabe como podemos ajudá-los, hã? 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 É o que você merece. E veja se ele faz tudo direito. Oh, não! Sabe, Andy, eu acho que Paulo foi esperto de vir para Roma. Bem, não esqueça de quem o mandou. É mesmo. Agora ele pode passar os ensinamentos de Jesus Cristo com toda liberdade. E você viu quem estava no meio da multidão hoje ouvindo? Filemón, seu filho Tário e Onésimo. É, Paulo deve saber o que está acontecendo. Com licença. Obrigada. Lá está Onésimo. É mesmo. Socorro! Socorro! Tário! Tário, meu filho, fale comigo, Tário! Tário, meu irmão, por favor, Tário, não nos deixe, por favor. Pronto, pronto, Maria. O que eu vou fazer, Pai? O quê? Doutor, ele vai se recuperar? Eu diria, oremos a Deus por misericórdia. Oh! Oh, Senhor, por favor, deixe que meu filho continue vivendo. Por favor, não tire meu irmão de mim. O quê? Ah, é você. Vocês me assustaram chegando assim. Onésimo, eu só quero saber uma coisa. Você acha que vai escapar dessa, hein? Tário está quase morto. E daí? Eu não tenho nada a ver com isso. Oh, uau, ele é o osso duro de roer. Nós queríamos ajudá-lo como amigos, mas estamos decepcionados. Nós vimos você usar um prego para fazer o cavalo de Tário se assustar. Não, eu juro. Eu nem cheguei a fazer. Parem de fingir. Confesse. Talvez você só quisesse dar uma lição em Tário assustando o cavalo daquele jeito. Mas veja o que aconteceu. Tem razão. Na verdade, eu só queria pregar uma peça. Mas... Mas o quê, Onésimo? Quando eu ainda estava me decidindo, pensando se faria ou não, De repente, a multidão avançou e o cavalo se assustou. Foi isso que aconteceu. Eu juro por Deus. O quê? Você jura por Deus? Mas você disse que não acreditava em Deus. O ponto não é esse. Palavra de honra. Eu juro, não fiz. Oh. Marianne. Marianne, você acredita em mim, não é? Marianne, não importa o que os outros pensem. Deixe que você acredite em mim. Marianne. Mas vocês realmente o viram no ato? Nós dois ouvimos com o preco na mão. Mas nós não vimos ele cutucar o cavalo, não. Evidência circunstancial. Mas eu lembro bem dos olhos dele. Parecia que estavam falando a verdade, sabe? Talvez. Ele tenha falado mesmo a verdade. Mas até a namorada não acredita nele. Ela está muito abalada. Se estivermos errados, quero pedir desculpas. Mas o que podemos fazer, portário? Não se preocupe, Andy. Alguém já foi contar a Paulo o que aconteceu. Não se preocupe, Andy. Eu tô sozinho. Ninguém liga. Até a Mariam me abandonou. Pra ela não vale nada. Onésimo, prometa que nunca vamos nos separar. Prometa. Prometa. Eu prometo. Eu prometo. Mas ela nunca me prometeu nada. Agora eu sei o porquê. Ela não levou a sério. Mas vou mostrar a ela, ao irmão dela e ao pai dela. Você é Paulo? Sim, sou eu. Devemos? Bom dia, Filemón. Quem são vocês? Nós somos amigos de Onésimo. É mesmo? Então me digam onde posso encontrá-lo. Oh, mas pensamos que ele estivesse aqui. Então vocês não sabem. Não sabemos o quê? Ontem à noite ele roubou minhas joias preciosas e fugiu. Não é possível! Também custei acreditar, mas um dos meus homens o viu fugindo. Sinto como se tivesse sido mordido por meu próprio cachorro. Filemón, Onésimo não pode ter ido longe. Vamos pegá-lo e trazê-lo de volta. Obrigado. Isso me chocou profundamente. Eu tinha grandes planos para aquele garoto. Nós temos culpa nisso. Nós dissemos que ele tinha sido responsável pelo acidente ditário. Não. A culpa é minha. Ele me pediu apoio e amor. E... Eu recusei. Onésimo. O quê? Espere. Queremos falar com você. Onésimo, pare. Não chegue perto do fogo. Cuidado, Onésimo. Cuidado, espé de fonte, aqui. O quê? O quê? Onésimo está morto? Sim, queimado de forma irreconhecível Mas suas joias não estavam com ele Sinto muito Não posso acreditar, pai Onésimo, morto Mariam! Tário! Tário! Meu filho! Mas você está bom Parece totalmente recuperado Sim, pai Graças a Paulo e graças a Deus Maravilha Eu louvo o Senhor de toda minha alma Pai, meu coração mudou Percebi como eu estava sendo muito mal Tratei mal Onésimo Porque não consegui aceitá-lo como irmão E agora é tarde demais Tário! Tarde demais Eu sou responsável pelo que aconteceu com ele E agora não posso nem me redimir Oh, Senhor Deus Perdoe nossos pecados E perdoe os que pegam contra nós Por favor Querido Deus Se por acaso Onésimo estiver vivo Por favor, cuide dele Todos os dias ela vem à montanha do pôr do sol Jorando por Onésimo Quando ele morreu, fiquei mais desapontado que triste Bem, eu ainda não tenho certeza de quem foi culpado Bem, e sinto pena de Mariam, isso sim É... Hein? Nós temos de aceitar Que a morte faz parte da vida Além do mais Só o corpo morre A alma não Grande conforto você nos dá Acho muito estranho Vocês dois parecem muito alegres em vista do que aconteceu O professor Bambu está com cara de que tem um segredo muito especial Absurdo Não sei do que estão falando Só sei que a casa voadora está quase toda consertada É mesmo? É mesmo? De verdade? Toda consertada? Desta vez vai funcionar pra valer Em parte, graças a minha ajuda Viva! Ei, nada foi uma boa notícia para mudar o ambiente por aqui Vamos nos aprontar para a partida Todos os sistemas ativados Parti! Ei, Mariam, adeus Prazer em conhecer você Que legal! É muito bom dar adeus ao século XXI Todos prontos? Vamos viajar pelo tempo Eu muito me engano Ou era aquela casa voadora, maluca? Será que viram? Bem, não importa As pessoas em Roma pensam que eu morri Tudo bem Que pensem assim Quando eu voltar, estarei rico Eles não vão me reconhecer Mas vão fazer todos pagarem os insultos O que acha que eu gosto de ir? O que acha como uma aquilda Não sei se hint Consumer zuf possuir O que acha que ela está sempre EssaIP Deixar Boa semana Que tivesse do angle Essa casa nova Essa casa nova Essa casa nova